Este é um novo episódio aqui que nós estamos gravando, peraí, nós temos essa equipe aqui, ok, com este aqui nós vencemos. 20 segundos, mas já passou 20 segundos. Não, tipo, se chegassem os zumbis de uma vez, tinha que matar eles tudo. Será? Mas como não vão saber isso? Claro. O computador. É perder nós? Este carinha do boxe. Brins. 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 E aí 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 esse bichinho é os mamarreco, planeje suas defesas e acabe com os zumbis é a daquela que só vem a quantidade de sols sozinho oh, mas ta vindo mais, só isso, não ta vindo só dois mil, ta vindo dois mil e setecentos e cinquenta isso quer dizer que vai ser mais difícil, vai ser mais apertado e ta vindo maior aqui ou não, ta do mesmo tamanho é, esse ta maior aqui é, ta maior não, isso não vai valer a pena não vai valer a pena a bombinha essa bombinha ai não vai valer a pena essa bomba bata também acho que não vai ter meus terros rodando ali é verdade é tudo os zumbis que vão vim por corda ou por canhão né então agora não vai valer nada de balde, nada de conde né ó tem já pra melhorar o marrecão aqui ó mas não da pra pôr ele agora porque é muito caro pera ai hein, eu vou fazer diferente aqui primeiro eu vou sem né então aqui nós vamos gastar mil só aqui né então aqui nós vamos gastar mil só aqui né com isto com isto com isto com isto Ah, o botão vamos nessa fica normalmente ali embaixo e eu fico ali embaixo. Qualquer coisa nós ainda temos dois adubinhos. Mas foi fácil, só dois murrinhos e pumba, caiu. É bom que são os zumbis mais fracos. É bom que são os zumbis mais fracos. É bom. É bom que são os zumbis. Será que esses de chão e essas garminhas nunca borram? Não. A não ser que tenham os nadados. Só que os zumbis não comem ela. Exato. Ah, então foi uma boa nós comemos aí ela, né? Porque eles já vão, enquanto eles andam aí nessa caída, eles vão de arrancando sangue. O rato, nem consigo ver o rato aqui quando pega essas mortes. Ih, rebentaram alguma coisa. Ah, não, é porque jogaram eles longe, né? Por isso que eles começaram a aparecer que entraram ali. Não, é as cabeças também. Nossa, é cabeça para toda banda que voa, olha. Olha lá, olha. Cabeça, que erringue, Manoela. Não, não. Não, não. O dedo vai só ficar muito negro. A gente não vai ficar correto. Eles vão congelar todo mundo. Ih, ali terminaram uma pedra. Põe ali. Eu sei. É, mas é porque parece que não tem. Agora que é a horda, né? Não. Não, tá tá na pia na escâmara, interaction. Não, tá terminando aqui pra não experiencing o caralho. Meu Renaninho, é pra ver. Tá lido. Vamos ter que congelar ele de novo Manoela. Ih, comeram um sabugão ali Não doi Só ali que tá defeituoso Já não tem mais moeda pra colocar ali nem adubo Ih, ainda bem que não mandou muito aqui Ih, comer ali, ó Nossa, ainda tem mais, mano Fechar os olhos e torcer pra dar certo Cuidado, né? Ah, é verdade, eu nem precisava ter gastado, verdade Esse carrinho vai acabar com isso É porque o congelado deixou esse fracote, né? Ali, ó, carrinho Ali, ó, carrinho É necessário usar os carrinhos, mas pronto Pedimos três moeditas só Melhor que gastar moedas aqui com os poder Eu que não lembrei antes Porque senão eu não tinha nem gastado com poder, não Ih, o quê? Derrote oito zumbis em dez segundos Não deixe os zumbis pisarem nas flores Ih, lá vem a macacada das flores de novo E aqui nem tem como pôr proteção Como que nós não vamos deixar os zumbis aqui? Tem que encher certo de milho, né? Muita macacada marreca mesmo Só sem encher de milho mesmo Peraí, pai Porque os milho é os únicos que chumam ali Quem vai pisar naquelas plantas? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê ninguém vai pisar nas plantas? Porque não tem ninguém de poda Os únicos que vai ter Pra passar ali Boa Ah, verdade, boa Bem pensado mesmo Sim Então aquela ali nós não precisamos nos preocupar Verdade Muito não, né? É Seja de escolar Ah Eu vou usar a nariz Tem alguma coisa? Onde há grandão? Nie! Eles não comentam Eles sãoadoreols que a gente já sabe onde ia vir o outro né papo nele mas nunca não eu não sei 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 e aqui dali a gente não vai por nada só que tem aquele ali debaixo quer ver pai que não vai tocar nas flores é porque é aquele que tu disse é que ele voa quer ver ai viu passou das flores só que não morreu não conseguiu derrubar ele caiu a gente vai ter que pôr uma pedrinha bem aqui para dar uma paralisada esqueci do sol ele que esqueci do sol ai ae não foi cuidado não tem você tem um curva na frente o que aventura o não vai vai Chegou na loja. Aham. Aham. Tá bom. É. Eu por causa, eu te disse pai que eles não pisam, o quê? Ih, nós não demos conta de destruir os oito zumbis em dez segundos. Dez zumbis. Dez zumbis. Dez zumbis. Que bom país, e era pra eles pisarem nas flores, né? Se eles pisassem nessas flores, eles sempre morriam, né? Eles não precisavam de plantar nada, né? Não é reto, hein? Só põe aqui. Honi, honi. É claro, a gente não deve esquecer de sozinho, mas também a gente não pode só por eles. Algum mamão de nervo de rambuco. Aham! Aham! ! Aham! Aham! O que é isso? Cheio O Jair não pega nele, não diga a volta, não pega pai Lembra, ele tá com... Você não lembra, não pega Ah, caramba Mas e quando ele voltou? Ainda bem que vai enumerar isso Ih, que ele pode ir na rocha, pai Uma rocha que ele pode ir aqui Que zumbi comum Que zumbi comum Ai, que melhor Oh, não matamos nada de zumbi em outros segundos Não conseguimos Não conseguimos Eita, Lio Eu estou engolindo uma pedra ali em baixo Eu estou engolindo uma pedra ali em baixo Não conseguimos Liberamos a má reka? Não! Liberamos não Não? Não Certido Não, não Vamos ver Liberamos ou não liberamos? Liberamos ou não liberamos? Liberamos ou não liberamos? Liberamos ou não liberamos? É na próxima fase que nós liberamos É nessa daí, ó Nessa próxima Não É nessa daí Pois, é nessa Próxima A próxima que nós ganhar, libera Quatro A gente libera Aqui é dali É que a gente vai jogar com ela Por mais que nós não usamos muito ela Mas pronto É isso daí pessoal Nós estamos encerrando esse episódio por aqui O próximo episódio Vai ser conquistando a cereja E depois O Doutor Zumbi Não, é É o Doutor Edgar Zumbão Edgar Zumbão Que é esse Marecota aqui Que ele está aqui dentro Então nós vamos terminar essa Pegar a cereja E vamos para ele Não, a gente nunca vai conseguir vencer Ah E Não vamos conseguir Claro que vamos, meu amigo Uma coisa Não sei se vocês lembram Mas a gente jogou Antes dessa A gente jogou no mundo do Egito Não é? É E também teve uma dessas Fases aí do chefão Se não assistiram Vão lá assistir Não é? É verdade, é verdade Foi uma tática lá que nós usou É Com o O boxeador É Só a Dudo Venceu ele Mais uma hora Conseguiram comer Ele Mas depois Com o poder do choque E matou o robô Exato Não é? Mas pronto Vai lá Foi sensacional aquele episódio É Então nos vemos aí no próximo episódio Verdemos umas duas Exato Acho que umas duas ou três Até que nós fizemos essa tática aí Do repulho boxeador Tá? Então curte aí o vídeo se gostou Deixa o teu like aí Aham E se inscreve no canal Tá bem? É Então um grande abraço aí Do Emmanuel e do Lincoln Abraço Tchau Tchau